Começamos essa transmissão com informações tristes envolvendo a atriz Mariana Santos Ela que é conhecida por fazer a gente rir, dessa vez virou notícia por um assunto muito triste Uma perda muito importante, ela foi para as dicas sociais, lamentou muito, chamou a atenção dos fãs Desde já os nossos sentimentos, vamos trazer os detalhes logo na sequência Mas antes um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal Para fazer isso é rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição Não esqueça também de ativar o sininho para receber as nossas notificações E você me encontra ainda no Instagram, o arroba jornalista Fernando Borges A Mariana Santos publicou um texto com uma foto mostrando num pezinho de um bebê Uma recém-nascida de apenas 15 dias Ela escreveu que essa perda está sendo muito doída para ela Especialmente porque a menina, chamada Clarice, tinha apenas poucos dias de vida Não teve muito tempo para conhecer o mundo E essa menina, gente, a Clarice, era afilhada da Mariana Santos Que está, claro, muito abalada por conta dessa perda Nossos sentimentos e eu te encontro na próxima conexão E aí E aí E aí Obrigado.